Fala aí pessoal, segundo ano, como é que são vocês? Espero que vocês estejam bem galera. Seguinte, vou deixar algumas orientações para vocês aí, início dessa nossa terceira semana do ciclo 2, segundo trimestre. Então, antes de estudarmos aí América na Era do Imperialismo, eu quero deixar essas orientações para vocês não esquecerem. Assistam a videoaula galera, por favor, peçam vocês para assistir, para o aprendizado ser mais fácil para vocês e também a própria produção de conhecimento posteriormente. Quando for exigido na produção acadêmica ou mesmo na participação do fórum, as videoaulas vão te ajudar, vão te orientar a ter uma participação melhor. Legal galera? Então, por favor, assistam a videoaula aí. Depois façam a leitura das páginas 58 a 61 do nosso livro. É o capítulo 3 do caderno 7. Ok? Vamos terminando então o capítulo 3 esta semana. E por último, façam os exercícios da páginas 63 e 64, na fixação do conhecimento. E na quinta-feira eu vou postar então a correção desses exercícios para vocês. Legal gente? Não se esqueça, essa semana tem fórum. Tá bom? Então, participe no fórum também, talvez você tenha esquecido alguma coisa aí. Mas coloque aí como prioridade fazer a participação no fórum, para te ajudar não só na obtenção da nota, mas também no conhecimento também que a gente está propondo através daquela pergunta do fórum. Bom gente? Muito bem. Vamos em frente então para a nossa aula de hoje. Então a gente vai, hoje o principal objetivo é tentar entender os mais emblemáticos casos de intervenção estadunidense em território latino-americano. E os principais conceitos que a gente vai aprender estão aí destacados para vocês. A emenda PLEC, o canal do Panamá e o Big Stick. Ok? Essa charge é uma charge da guerra hispânico-americana, depois da guerra hispano-americana, e das principais intervenções estadunidenses aqui na América, e assim, intervenções imperialistas, em busca de maior mercado para seus produtos. Então a gente percebe claramente uma sátira aonde está se dizendo aqui que os Estados Unidos estariam no comando dessas regiões do mundo que nós já vamos estudar aqui. Bom gente, então desde a metade do século XIX, as potências industriais de toda a Europa, e consequentemente depois de todo o mundo, começam a dar início a essa prática imperialista. A prática imperialista é uma prática de busca de novos mercados, de matéria-prima e de obra mais barata para os seus produtos, e para a fabricação dos seus produtos, e também para colocar os seus produtos em diversos outros lugares. Ficou conhecido como neocolonialismo, essa prática imperialista, em virtude de uma nova colonização, mas essa mais uma imposição econômica do que da imposição militar. Se bem que a imposição militar também foi necessária em diversos lugares, para que os interesses imperialistas fossem assim dado conta. Os interesses imperialistas é que geraram a Primeira Guerra Mundial, o que nós vamos estudar mais à frente. E os Estados Unidos não foi diferente. Como as potências da Europa, os Estados Unidos também começam a ir atrás de matéria-prima, dos três embros, que nós estudamos lá no final do Itágua e no início do nono. Os três embros, o mercado consumidor para os seus produtos, matéria-prima e mão de obra barata. Então, essa é a intenção dos Estados Unidos também de fazer isso. No Oriente, os Estados Unidos vão atender a esse desejo da sua burguesia industrial e financeira, passando cada vez mais a atuar política e economicamente em diversos lugares. No Oriente, isso vai acontecer também nas Américas Centrais e do Sul. Nós vamos perceber isso, que o imperialismo americano vai encontrar mercado para os seus produtos e também levar o seu excedente de produção. Então, nós vemos aqui uma ação bem clara dos Estados Unidos em diversas localidades aqui na região da América Central, na América do Sul e até no Oriente. O Extremo Oriente foi o primeiro alvo almejado pelos Estados Unidos. Dentro desses alvos estava, inicialmente, por exemplo, a China, que foi um dos alvos mais almejados. Após a Primeira Guerra do Ópio, a Inglaterra abre os portos dos chineses a diversos produtos. Então, o Estado Unidos vai fazer um acordo com a China para a entrada dos seus produtos também na China a partir de 1848. Posteriormente, o Japão também, através da força, acaba aceitando essa imposição de entrada de produtos estadunidenses e até que, em 1897, os Estados Unidos acabam por anexar o território do Havaí, que é um arquiteto no meio do Pacífico, no meio do Oceano Pacífico ali, que tinha naquela época uma grande produção de cana-de-açúcar. E era a principal riqueza deles naquele momento. Os Estados Unidos, então, vão adquirir a explosividade da exploração da cana-de-açúcar naquela região e, especialmente, do porto, onde depois vão estabelecer a sua principal base, que será Pearl Harbor. E, em 1959, o Havaí vai se converter no 50º estado americano, ou seja, os Estados Unidos agora têm 50 estados. Então, é interessante que isso aconteça. Isso já lá no Oriente. E na América Latina? Os Estados Unidos também vão ter intervenções liberalistas? Sim, com certeza. Os Estados Unidos vão fazer com que a sua presença fique clara em várias localidades dentro da América Latina. Por exemplo, nós vamos ver na Venezuela, por um tempo, defrontando contra os interesses ingleses, mas a mais clara intervenção estadunidense, a primeira intervenção, assim, de fato, militar, será a guerra hispânico-americana, que eu vou me ameaçar para vocês, que tem aí a descrição nesta charge. É uma guerra pela ocupação da ilha de Cuba. Em 1895, os cubanos começam a lutar pela sua independência, mas Thomas Jefferson havia declarado a intenção de tomar lugar por causa dos interesses estadunidenses na região. Ele dizia, muito próximo da Flórida, muito mais próximo do que da própria América Central, a ilha cubana, e isso vai trazer, realmente, bastante benefício para os estadunidenses, que possuíam, ali, grandes negócios ligados especialmente à produção de açúcar e à questão turística. Muitos dos hotéis e casas da região da ilha caribenha eram ocupados pelos estadunidenses. Então, por isso, eles queriam e tinham interesse nessa ilha cubana. Conseguem, em três meses, intervêm ali, naquela situação, e conseguem derrotar as tropas espanholas. A justificativa foi que o cruzador Maine havia sido atacado por forças de esquerda dentro da ilha cubana, e, a partir daí, então, eles entram, de fato, na guerra hispânico-americana, derrotando os espanhóis com boa facilidade, em apenas três meses, e aí vai ser assinado o Tratado de Paris, que você vê um pouco nessa charge aí. Pelo Tratado de Paris, eles reconhecem a independência de Cuba, que vai passar a ter um governo ligado aos Estados Unidos, extremamente ligado aos Estados Unidos, e, em troca da perda lá, a Espanha teria que ceder Porto Rico, a ilha de Guam, e também as Filipinas, para os interesses estadunidenses. Filipinas foi uma das principais aquisições, porque fazia agora os Estados Unidos com mais presença ainda dentro do Pacífico e muito mais próximo da Ásia. Em 1901, o Congresso dos Estados Unidos vai aprovar uma emenda. Essa emenda ficou conhecida como emenda Platt, que vai ser incorporada ali à Constituição Cubana, que dizia o seguinte, que concedia aos Estados Unidos o direito de intervenção em Cuba sempre que seus interesses fossem ameaçados. Então, lógico que essa emenda Platt, como ficou conhecida, vai transformar a ilha num pequeno protetorado estadunidense dentro da América Central. Bom, gente? Bom, ainda dessas intervenções em Perlin, vamos falar a respeito do canal do Panamá. Lógico que havia muita dificuldade para levar os seus produtos de um lado para o outro da costa estadunidense. Lembrando que a industrialização estava sendo feita no norte, mas na parte leste dos Estados Unidos. A ocupação do oeste estava sendo feita, e como levar esses produtos para lá? As ferrovias eram que faziam esse papel. Talvez a outra solução melhor seria por embarcações. Porém, era muito caro e demorado, gente. Eles teriam que passar por toda a América, vindo lá da América do Norte, passando pela América Central, América do Sul, pelo Estreito Sul, extremo Sul aqui das Américas aqui, e depois voltando lá para cima novamente. Então, isso realmente encarecia e demorava muito as viagens. Com isso, o parque industrial que iria cada vez mais recrescer nos Estados Unidos, eles queriam uma forma de tentar construir um canal, algo que pudesse encurtar essas distâncias. Lógico que a parte mais próxima de terra ali seria a América Central, onde as distâncias onde os dois oceanos eram menores, e eles vão tentar justamente nesta região. Em 1880, tinha uma empresa francesa, que foi a mesma companhia que construiu o Canal do Suense, lá no Egito, que ligava o Mar Vermelho ao Mar de Irrâne, e estava empreendendo uma obra na região onde hoje nós temos o Panamá, que naquela época era da Colômbia, pertencia à Colômbia, aquela região. E é o braço de terra ali, de terra mais próximo entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Entretanto, essa construção foi paralisada por causa da empresa ter falido. Os Estados Unidos vêm e tentam, então, comprar dos franceses os direitos para que eles pudessem, então, construir aquele canal. Só que os parlamentares colombianos não aceitam transferir para os Estados Unidos essa empreitada. É aí que os Estados Unidos, espertamente, passam a apoiar o movimento separatista dentro do que hoje ficou conhecido por Panamá. E eles, em todo o tempo, conseguem, através do investimento militar e do investimento econômico na região, fazer com que o Panamá se tornasse independente. Eles sentem que, apenas dois dias depois, os Estados Unidos já reconhecem a independência do Panamá. E, no mesmo ano, eles vão fazer uma compra enorme. Eles compram o direito de construir e de explorar o que nós conhecemos pelo canal do Panamá, que vai ser construído. E, em 1914, passa a funcionar e dando extremamente, e dando lucros extremos aos Estados Unidos. Especialmente nessa época depois da construção. Ok, gente? Bom, a política final ali, a política do Big Stick, essa política que é o grande correte, o Theodore Roosevelt, foi aquele que conseguiu inventar o Panamá. Ele também agora vai tentar aplicar essa doutrina bom, aquela América para os americanos, numa política extremamente militar, se necessária, foi a chamada política do Big Stick, o grande correte, que insinuava uma intervenção militar, se necessária, nos territórios americanos, quando fosse preciso. Então, os Estados Unidos funcionariam assim como se fosse uma polícia para tentar impedir que novos levantes, contrários à política estadunidense, se levantassem. E é isso que vai acontecer. Vai justificar uma série de intervenções latino-americanas aqui, em diferentes momentos da história da América Latina, e especialmente nesses governos que vão se posicionar contra a política dos Estados Unidos. Hoje, gente, nós entendemos que os Estados Unidos acabam praticando uma política imperialista pela dominação econômica, através especialmente da sua mídia, que é poderavíssima. A venda dos seus produtos, tanto a partir do cinema, da indústria cinematográfica, como também da indústria esportiva, tem levado inúmeras pessoas a aderirem cada vez mais aos produtos estadunidenses, muitas vezes até sem realmente questionar, sem parar para pensar. Ah, o rock, a música, todos eles são de boa qualidade, a gente pode pensar assim, né? Mas cada vez mais os Estados Unidos passam a intervir politicamente, intervir até colocando a sua forma de vida nas pessoas, especialmente pela propaganda massiva que tem se feito nesses produtos na atualidade. A indústria McDonald's, a indústria Nike, entre outras coisas, que levam cada vez mais o nome dos Estados Unidos espalhado pelo mundo afora. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa estamos aí para tirar suas dúvidas, tá bom? Boa semana para vocês, um grande abraço.